Por que Jesus fala para não julgar ninguém? Por que Jesus fala que o que você fizer o menor dos irmãos é para ele? Porque não existe gente ruim no mundo, gente. Ninguém no mundo faz coisa errada porque quer fazer, meu Deus do céu. Esse seu filho, ele não usa droga porque ele não vale nada, porque é um maconheiro safado, sem vergonha, não. Porque ele tem um vazio aqui dentro. Ah, mas aonde foi que eu errei, padre? Em tudo. Nós erramos em tudo, por quê? Porque por mais santo, pleno, lindo e maravilhoso que eu fosse, eu não consigo preencher ninguém. Você não consegue preencher ninguém. Mãe, você não consegue preencher ninguém. Pai, você também. Padre, nós não conseguimos preencher ninguém. Nós conseguimos malemar, ser um canal que leva a fonte da vida, que é o coração de Jesus, da onde flui o sangue da nova e eterna aliança, o sangue da regeneração, o sangue da restauração, o sangue AB que aceita qualquer sangue estraçalhado, estragado, perdido, machucado. Se nós conseguimos ser canais dessa água viva, então, meu Deus do céu, nós fizemos tudo. Mas se nós não formos na fonte do problema, e em primeiro lugar, meus irmãos, por isso que a espiritualidade do coração de Jesus, e é uma espiritualidade, significa que é para a igreja inteira, não é só para as 120 congregações femininas, as 14 congregações masculinas que tem no mundo, que procuram seguir a espiritualidade do coração de Jesus. É para a igreja inteira, é para cada um de nós. Por isso que essa espiritualidade começa, quando? Quando eu tenho a coragem de me tomar nas minhas próprias mãos. Sem máscara. Também não existe cura interior sem essa experiência. Quando eu tenho a coragem de me despir. Eu só vou me revestir com o Senhor, na medida em que eu conseguir despir-me dos conceitos, dos preconceitos.